O amor perfeito, ela é própria para fazer vaso, para decorar, para colocar em floreiras, então você vai precisar de papel crepom verde, papel amarelo, no caso da nossa, que é amarelo, você pode fazer um amor perfeito de outra cor, um palito, canetinha preta, tesoura, cola e durex, tá? Então a gente vai começar a fazer e você vai fazer o seguinte, você pega um pedacinho do papel crepom, corta mais ou menos assim, olha, um círculo, tá? Isso que sobra, a gente faz assim, faz uma bolinha, faz isso aqui, põe aqui na pontinha, vem com este papel amarelinho aqui, encaixa aqui, vai ser o miolinho do nosso amor perfeito. Venho com o durex, olha, coloco aqui em cima e venho torcendo até chegar no palito, para que ele não fique dançando, tá? Agora aqui, olha, eu já tenho as pétalas cortadas, conforme o molde que você tem. Então, olha, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Aliás, cinco, duas, não vou precisar fazer nada. Duas, eu preciso fazer os risquinhos assim, olha. E a central, que é a do meio, a gente faz um risco e faz assim, bastante risquinho, ó, preto. E vai fazendo bastante risquinho assim. Olha, feito isso, a gente vai começar a montar o nosso amor perfeito, mas antes eu vou cortar aqui duas folhinhas, que você tem esses moldes aí também. Olha, não tem assim uma medida certinha no caso aqui. Você vai fazer, se você quiser diminuir, você diminui ou aumentar. São duas partezinhas assim só, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou primeiro por esta parte aqui, ó. Põe uma, né, fecha aqui. E põe a outra desta metade da folha aqui, ó, da pétala, para cá. Abraçando aqui. E essa outra também riscada, daquela metade para cá. Pego o durex e vou prendendo aqui. Depois que eu prendi, aí eu venho com as últimas duas partes. Então, vê bem, ó, eu vou ter que pôr essas duas, aonde essas duas aqui, as últimas duas que eu coloquei ficaram. Então, eu ponho uma aqui, abraçando assim, ó, tá? E outra aqui, passando por cima, ó, e fecho aqui. Feito isso, eu pego o durex e vou fazer isso aqui. Opa! Bom, aí eu coloco uma pontinha aqui de cola e venho com o crepom para encapar aqui, né? Eu venho, venho encapando. Quando eu chego mais ou menos aqui embaixo, eu posso colocar a folhinha se eu quiser, tá? Se eu não quiser, não há necessidade, porque ela vai ficar no meio do verde e nem aparece quase, tá? E aqui embaixo, outra. Olha, uma pontinha de cola. Aí é a hora de abrir. Então, a gente faz isso aqui. Com esse papel crepom comum, ela fica mais fácil e mais bonitinha. Com aquele parafinado, não fica tão bom. Ele é muito bom para a tulipa, para a rosa. Agora, com o amor perfeito, não fica muito bom. Olha. E aqui eu viro para baixo desse outro aqui, ó. Olha como fica. Aqui ajeita. Vai ajeitando aí com a mão, né? E aí coloca no arranjo. Olha. 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 Olha que bonito que fica a cesta de amor perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto